Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos algumas notícias que saíram no jogo e algumas notícias que estão no Discord do jogo. Vou dividir este vídeo em duas partes, vou primeiro passar a ler aquilo que está já no jogo disponível para nós todos vermos e depois na segunda parte vou falar sobre a nova personagem que vai sair, a nova lenda, que é o novo tipo de personagem que ainda não existe e vou-vos também falar um bocado depois também do que é que foi falado no vídeo de ontem do developer ou da pessoa encarregue do jogo tanto no global como no Japão. Se vocês não viram o vídeo eu vou deixar o link na descrição, o vídeo está em japonês obviamente, mas vocês podem mais ou menos perceber o que é que ele fala. No entanto, vou-vos falar sobre as três coisas principais que estão no jogo neste momento, não estão no jogo, estão ditas no jogo e acho que dia 27 vai sair o update, portanto a partir de dia 27 vocês já vão poder ter acesso, vocês e toda a gente vai poder ter acesso a este novo update que é o 10.01. Primeira coisa que eu vos dizem é uma coisa chamada o Metal Exchange. Se vocês jogam Dokkan Battles, se vocês jogam por exemplo o novo jogo Genshin Impact, vocês sabem mais ou menos ou estão familiarizados com este tipo de sistema que é basicamente quando vocês fazem summon, fazem uma multi por exemplo, a partir de dia 27 quando cada vez que vocês fazem uma multi vocês vão receber medalhas. Essas medalhas vão servir para vocês trocarem por personagens numa loja que vai haver especificamente para essas medalhas. Já vos mostro, eles têm imagens no jogo e já vos mostro também. Isto é muito bom, isto é uma coisa que a comunidade já queria há muito tempo, isto é uma coisa que o jogo já devia ter tido há muito tempo e faz de certa maneira free to play muito melhor. Portanto, se vocês não gastam dinheiro para jogar o jogo, mas guardam gemas e fazem muitas pulls, vocês assim vão ser mais recompensados. Porquê? Porque vocês vão ficar com as moedas guardadas. Se por acaso naquela altura não houver nenhuma personagem que vocês queiram, vocês guardam as moedas e depois quando houver outra SugaFest, que é quando eu acho que a loja vai dar reset, vocês podem ver se querem alguma personagem e trocam as moedas por essa personagem. Se por acaso não obtiverem a multi. A multi não, a SugaFest. Portanto, é muito bom, ok? É muito bom. E já vamos mostrar as imagens que eu tenho sobre as medalhas. Outra coisa que eu dizia aqui também é que vocês não podem transformar as unidades que vocês já têm agora, ou as personagens que vocês já têm agora, por medalhas, ok? Vocês só vão conseguir ter medalhas se fizerem multis. A única maneira de terem medalhas a partir de 27 é se vocês fizerem multis. Portanto, vocês não podem trocar personagens que vocês têm agora, dupes, seja o que for, por medalhas, ok? Portanto, não tentem. E aqui está a dizer também que personagens que vocês podem trocar por moedas vão trocar. Ok. Não dizem uma data, não dizem quando é que troca, dizem que vai periodicamente mudar, mas eu presumo que seja a cada SugaFest. A segunda coisa que eu falo aqui é os visuais das multis, ou das pools. Há muito tempo, o jogo tem neste momento 4 anos, penso eu, o global. E a animação das pools foi sempre a mesma, ok? Eu jogo o jogo desde que o jogo saiu, e eu lembro-me que a primeira pool foi igualzinha a uma pool neste momento. E finalmente vamos ter novos visuais, ok? Eu vou, não sei se vou passar, se vocês tiverem a ver agora é porque eu consegui tirar, se não, vão ver no vídeo que eu vos deixei na descrição, os novos visuais, ok? Não é muito diferente, tem algumas coisas diferentes. Tem algumas coisas que vocês podem ver se vão ter mais chances de receber uma SugaFest Exclusive, ou um Reds, ou não. É bom, ok? É uma mudança, é um passo para aquilo que nós queremos, que é uma coisa mais realista e mais entusiasmante quando vocês estão a fazer noutils, ou pools, no geral. Portanto, finalmente vamos ter isso, ok? Não sei se vai ficar assim durante muito tempo, se vão mudar. Em princípio não devem mudar, porque tivemos 4 anos à espera que fizesse alguma coisa. Portanto, mas é um passo para aquilo que nós queremos. A última coisa que eu vos falo... A última coisa que eu vos falo é, quando vocês estão a ver, basicamente, a porcentagem de chances que vocês têm para puxar uma nova lenda, uma nova personagem, ou uma personagem especificamente que vocês queiram, agora eles separaram as coisas de maneira diferente. Antigamente, estava tudo junto, portanto, a lenda nova estaria no meio de não sei quantas lendas que estavam lá disponíveis naquela SugaFest, e eles agora se separaram, ok? Portanto, vai aparecer, penso eu primeiro, as novas unidades daquela SugaFest, e depois vai aparecer o resto que também está disponível. É mais fácil ver, já aconteceu, eu estar muitos tempos à procura da unidade, e portanto, assim, é mais fácil ver, ok? Vamos só aqui à outra página, onde eu vos mostro as imagens. Portanto, como vocês podem ver, isto é as medalhas. Aqui eles dizem que uma lenda, pelo menos pelo que está aqui, é 550 moedas. E vocês ganham uma moeda por cada pulo, penso eu. Eles aqui têm uma moeda, e dá para ver pelo fundo que é uma lenda. Portanto, mas eu acho que vocês recebem uma moeda, seja lenda ou não, ok? Portanto, numa multis vocês vão receber 11 moedas, essencialmente. Penso que seja isso. Portanto, se eu conheço 50 moedas, vocês têm que fazer muitas multis, vocês têm que fazer muitas multis, mas vão, lá está, é tal coisa. Se vocês fazem muitas multis, se vocês puxam muito, eventualmente vocês vão ter moedas suficientes para trocar por uma lenda. E para aquelas personagens que não gastam dinheiro no jogo, para aquelas personagens, para aqueles jogadores que não gastam dinheiro no jogo, é muito bom, é muito bom mesmo. Portanto, a única coisa que eu disse aqui, é que nós conseguimos ver que as lendas são 550 moedas, e vocês ganham uma moeda por cada pulo. Portanto, eu penso que sejam 11 moedas por multi. Outra coisa que eles também não falam aí, mas vai acontecer. Eles vão implementar novas tablets para o Limit Break. Algumas tablets que já existem, vão ter novos bônus, que está aqui embaixo, e outras que vocês estão aqui a ver que são novas. Portanto, o Limit Special Uses, que é basicamente quando vocês estão numa luta, e o inimigo dá-vos, só pode usar 3 especiais por tudo. Portanto, esta tablet limita isso, ou tira completamente, ou não sei. Mas é em relação a isso. A segunda. Ok, lembram-se das swats com o cadeado perfect? Vocês tinham que acertar um perfect para desbloquear aquele swat. Esta é a tablet para isso também. Portanto, também existe isso. Ok, isto já existe há algum tempo. Este debuff já existe há algum tempo. Existe, se não me engano, numa das forests novas, das últimas que saíram, que basicamente reduz a vida que vocês recuperam por carne. E isto basicamente é a tablet do Limit Break para contradiar isso. Os bônus que vai haver na tablet de Barrier Pierce, que existe no Vitu Akain, que existe no Vitu Alkiji, por exemplo. Agora, como existe agora, eu estava só a ler, como existe agora, basicamente se vocês tiverem aqui o nível 5, se tiverem com a vida toda, aqui vocês passam a barreira. Portanto, a barreira não... Ignoram a barreira se tiverem com o Limit Break no máximo e se tiverem com a vida toda, penso eu. Agora, não só fazem isso, como também diminuem o tempo que a barreira tem. E a outra é o Provoker Attack Boost, que é basicamente quando vocês levam dano, vocês no turno a seguir têm um base ataque maior. Não só é isso, como agora vocês também podem reduzir o número de turnos, não sei quantos serão, mas o número de turnos que vocês têm de receberem mais dano, que é este icon que estou aqui a ver. Portanto, não existe... Existem algumas personagens que retiram este debuff, mas não é a primeira vez que temos numa taula. Portanto, é bom estarmos a ver isto, porque em vez de eles estarem a criar, por exemplo, podiam ter criado 5 novas, criaram só 3 novas e implementaram 2 em já existentes, que têm alguma semelhança com aquelas que já existiam. Portanto, estou aqui a dizer, depois aqui em baixo, todas as imagens estão ainda sobre desenvolvimento, portanto, podem mudar. E depois, se vocês já tiverem, por exemplo, o meu Vitor Akane está maxed neste Limit Break, este novo buff já vai estar no Akane. Portanto, vocês não têm que fazer nada. Se vocês já tiverem personagens com isto no max, vocês já vão ter esse buff, não têm que fazer mais nada. Portanto, é só isto que nós temos acesso no jogo. Há muito mais no Discord, que eu vou fazer a segunda parte do vídeo. Ou melhor, vou fazer outro vídeo com essas novidades. Vou-vos também mostrar a nova unidade. Posso já dizer que não estava à espera, não estava à espera que houvesse uma Dua Unit, que não é Dua Unit, que depois vocês vão perceber. Mas, basicamente, é isso. A ver se não me esqueci nada. Acho que não. Olha, deixem-me só ver aqui o Discord, só para garantir que eu não me esqueci nada para esta parte do vídeo. Portanto, Medal Exchange eu falei. Ok, Harry Cruz vão-vos dar medalhas, falei também. 550 moedas que vão gostar. Ok, novos visuais quando vocês estão a fazer pulls. Ah, outra coisa que eu me esqueci de falar. Vai haver uma loja de Kizuna. Ok, portanto, vocês agora... Uma coisa que já a comunidade tem pedido, é que é muito difícil, se vocês falharam um dos Kizunas, que tem uma personagem nova, é muito difícil vocês terem essa personagem maxed, ou terem essa personagem de todo, em futuras Kizunas. Portanto, neste momento, eu, por exemplo, não fiz o primeiro Kizuna Clash, do Ufizoro, por isso, eu não tenho... Tenho montes cópias do Ufizoro, mas não tenho os materiais de Midbreak para esse Ufizoro. E é muito difícil eu ter essas coisas. Portanto, agora vai haver uma shop da Kizuna, onde vocês podem comprar cópias de personagens antigas, e cópias de... Não, cópias não, materiais de Midbreak para essas personagens, ok? Entre outras coisas, eles não dizem bem o quê, mas dizem que estas duas coisas, pelo menos, estão lá. O que é muito bom. Uma coisa que a comunidade também já esteve a pedir há muito tempo. Outra coisa que dizem aqui também... Ah, não. Isto eu falo no próximo vídeo. Isto eu falo no próximo vídeo. Ok, portanto, o resto está aqui. Eu posso falar no próximo vídeo também, para ter alguma coisa para além da nova unidade. E basicamente é isso. Portanto, vejo o próximo vídeo, vai sair a seguir a este. Eu vou meter os dois ao mesmo tempo, um a seguir ao outro. Portanto, para vocês também conseguirem, desde já terem o outro disponível, para não ficarem à espera. Espero que tenham gostado. Existem muitas coisas aqui para vocês verem. Vejo o vídeo outra vez, se não se lembram de tudo. E vejo o próximo vídeo, que vai estar no canal, logo a seguir a este. Então, se vocês estão a ver a este, o outro já está disponível também. Deixem aí que like no vídeo, ajuda imenso. By the way, muito obrigado pelo apoio que vocês têm emprestado no canal. Desde que eu voltei, que o apoio tem sido imenso. Muito obrigado. Continue assim. Dá-me uma motivação extra para fazer vídeos. E também, eu notei que isto está a chegar a mais gente. Ganhei mais conversatórios nesta semana, que ganhei nas últimas três semanas que estava a fazer vídeos há uns meses atrás. Portanto, isso é muito bom de ver e agradeço imenso. Portanto, deixem aqui o like, subscrevam o canal se ainda não fizeram. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E eu vejo-vos no próximo vídeo.